Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui com esse 30 pique do Fabiano Marini. Tá aqui a caixa aqui pro gaburador, a gente riscou algumas informações do Fabiano aí. Fabiano de São José, operário, Sandanduva. Sandanduva, é isso mesmo, tá certo. Rio Grande do Sul. O gaburador chegou aqui pra gente nesse estado, não está com todos os parafusos, a gente vai estar conferindo se a rosca tá tudo certo. Aparentemente tá bem sujo, uma sujeira... Acho que sai fácil isso aqui. Mas é um gaburador que a gente consegue ver, que tá no bom estado, um gaburador que mal tem marcas de ferramenta, tá vendo? A gente precisa estar vendo também a rosca aqui da... da rosca da lenta, pra ver se tá tudo certo. Como vocês podem ver, é um gaburador que tá bem conservado mesmo, tá bem bonitão. Aqui ele mandou já assim, ó, sem a borboleta, sem as ferragens aqui, que já adiantou um pouco o nosso lado, já que vai estar fazendo o Terminator mesmo. E aqui, ó, pra mostrar pra vocês que ele tá com folga, então a gente vai ter que tá fazendo aí o embuchamento, tá? Vou mostrar aqui, ó, por dentro como é que ele tá. Tá bem sujinho, mas o gaburador tá bem conservado. Eu... Ele veio sem as... sem os prisioneiros também, né? Ele veio desse jeito, sim. É... Vou tá abrindo ele pra mostrar ele melhor por dentro pra vocês, tá bom? E... A gente vai tá vendo aí onde tá espanado, o que que a gente vai ter que tá fazendo aí, antes de dar aquele banho nele, pra deixar o bichinho lindo. Eu já volto com vocês aí com ele aberto pra mostrar melhor ele por dentro. Aí, pessoal, acabei de abrir ele aqui. A tampa dele. Tá num bom estado. A boia dele, da Brozol Solex. A gente tem que tá vendo também se ela tá furada, o estado dela. A cuba, aparentemente, não tá tão usada assim, é um pouco mais de sujeira mesmo. Não tá tão corrida assim, vocês conseguem ver melhor aí no vídeo. Isso aqui é tudo sujeira, tá? Isso aqui sai fácil. Agora, com umas corrosão, assim, que é difícil a gente lava, aí fica tudo esburacado por conta do combustível, né? Mas é isso aí. Agora eu vou tá... Vendo aqui, parece que as roscas dele aqui tá tudo certo, né? Mas vou tá terminando aí de abrir ele. Pra ter uma noção melhor do que vai ter que ser feito nele aqui, se precisar de alguma coisa. E... Dá-lhe um banho. Já volto com vocês aí com o vídeo da desmontagem dele. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí